Olá amigos e colegas Estou aqui mostrando para vocês O espetáculo Desse pé de alface Olha o tamanho desse pé de alface pessoal Ele está aí no vaso de 15 litros Ele engoliu Um vaso de 15 litros Ele está junto com Com esse pé de laranja Bahia Está no mesmo vaso O pessoal tinha mais uns dois Desse mas eu já arranquei Esqueci de fazer o vídeo para vocês Mas olha esse Ele engoliu o vaso de 15 litros Eu vou arrancar ele aqui Para vocês ver Para você ver Não foi eu que coloquei ele aqui em cima Eu vou Vou aqui arrancar ele para vocês Para você não desconfiar Eu coloquei aqui em cima Só para fazer um vídeo Mas eu vou arrancar ele para vocês Verem Olha Olha o tamanho desse pé de alface Nossa senhora É um monstro demais Olha só isso Olha só isso Tamanho desse pé de alface Gente Meu Deus do céu Que glória a Deus Que maravilha 100% orgânico Só no esterco de De ovelha e cabra Olha que tamanho Que abençoado Isso aqui vai virar Uma saladinha Ele saiu daqui O buraco dele Está bem pessoal Estou ficando por aqui Muito obrigado Para você visitar meu canal Não esqueça do like Não esqueça de se inscrever No meu canal Não esqueça de ativar o sininho E deixar aquele comentário Resumindo o vídeo Muito obrigado Fique todos com Deus E aí E aí E aí E aí O que é isso?